Aplausos Gol Do 15 de Piracicaba Rodolfo Mal O capitão camisar número 4 Matheus Melo Dominou, fez o giro Bateu de perna direita O Anderson Cavalo ajeitou Rodolfo Mal chegou batendo de perna esquerda Prazer por ali Agora sai o André e o Vitor Braga vai jogar direto na área É o que ele faz o cruzamento Toque a bola e o gol Gol E na bola sozinho O cobrador Bruno Cesar Tem a chance na bola parada Faz o cruzamento Ela passa Gol Rodolfo Rodolfo O camisa 4 O zagueiro artilheiro Cabeceia pro gol onu Al廣 Deus Cabeceia pro gol Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.